Imperatriz, 12 de dezembro de 2010. Estou aqui na Leôncio Pires Dourado, próximo a BR-010, observando a construção de mais um empreendimento do ramo atacadista em nossa cidade. Esse é um empreendimento de um grupo regional que visa disputar mercado com empresas nacionais e internacionais que se instalarão em Imperatriz a partir de janeiro de 2011. A inauguração desse grande hipermercado está prevista para o dia 22 de dezembro e foi feita em ritmo acelerado. Em menos de 90 dias será entregue à população de Imperatriz. Isso mostra o crescimento econômico de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto